Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Um motorista de Uber foi morto durante um assalto em São Paulo. Ele estava iniciando uma corrida com uma família quando foi abordado e atingido com um tiro no peito. Os assaltantes fugiram com o carro, a carteira e o celular do motorista. Quem depende dos trens urbanos como meio de transporte no Rio de Janeiro é obrigado a conviver com o perigo. Os tiroteios já interromperam o serviço mais de 30 vezes só neste ano. Sete pessoas foram baleadas. Vamos a outras notícias pelo Brasil. E uma nova lei determina que os condenados por violência doméstica poderão perder os direitos sobre os filhos. A medida inclui não só os crimes cometidos contra as mulheres, mas também contra filhos e netos. A crise na Argentina mexeu com as exportações do Brasil. Parceiro comercial de longa data, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais prejudicados. Uma fábrica de calçados já fechou as portas e pode haver mais demissões. Desta linha de produção saiu... Mais de 140 milhões de brasileiros irão às urnas amanhã. Cada eleitor terá que votar em seis nomes. Menos dentro da cabine de votação lá, não pode. Na véspera da eleição, Jair Bolsonaro não saiu de casa. A segurança em frente ao condomínio do candidato do PSL no Rio de Janeiro foi reforçada. Fernando Haddad marcou presença no Nordeste. O candidato do PT participou de uma passeata em Feira de Santana, na Bahia. O candidato à presidência do PDT, Ciro Gomes, fez campanha no seu estado de origem, o Ceará. E vamos ver como foi o último dia de campanha no primeiro turno dos outros candidatos à presidência da República, na véspera da eleição. Mais uma vitória de Donald Trump. O Senado aprovou o juiz Brett Kavanaugh, indicado pelo presidente americano, para ocupar uma cadeira na Suprema Corte, apesar das acusações de agressão sexual contra ele. Kavanaugh recebeu o aval, inclusive, dos democratas. Uma artista plástica de 25 anos viveu dias de sofrimento durante férias nos Estados Unidos. Ela foi detida na imigração no aeroporto de Atlanta, quando fazia uma escala para Nova York. A brasileira ia visitar museus e se hospedaria na casa de amigos, mas ficou presa sem nenhuma explicação. Ela tinha a passagem de volta, comprada e todos os documentos em dia. O consulado e a embaixada dos Estados Unidos não vão comentar o caso. Segundo a lei de imigração e nacionalidade do país, somente um oficial da alfândega pode autorizar a entrada do visitante. Mesmo que ele tenha o visto válido. O Departamento de Estado americano tem ampla autoridade para revogar vistos a... Autoridades do Judiciário reafirmaram hoje a segurança das urnas eletrônicas e a transparência das eleições. Representantes de organizações internacionais e de 16 países vão acompanhar a votação. O Datafolha divulgou agora há pouco uma nova pesquisa de intenção de votos para o governo de São Paulo. Foram divulgados os números dos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Esse é o critério da Justiça Eleitoral para divulgar o resultado. Os candidatos ao governo de São Paulo escolheram grandes colégios eleitorais em busca de eleitores indecisos, ou então daqueles que pretendem anular o voto. O Datafolha também divulgou hoje pesquisa de intenção de votos sobre a disputa pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Os números também levam em conta apenas os votos válidos. No Rio de Janeiro, o ex-governador Antônio Garotinho, que teve a candidatura ao governo Barrada, declarou apoio a Romário. Wilson Witzel, do PSC, participou hoje de uma caminhada na Ilha do Governador e de uma carreata em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. O índio da Costa, do PSD, fez caminhada com apoiadores na Taquara e na Praça Seca, na zona oeste do Rio. 40 mil agentes deverão reforçar a segurança nas eleições deste domingo no Rio de Janeiro. Três candidatos à presidência vão votar na cidade. Na hora do voto, cuidado com as informações e notícias falsas. Uma das mensagens mais compartilhadas nos últimos dias, que ensinaria como anular o voto, não é verdadeira. Domingo de eleição com chuva na maior parte do país. Na imagem de satélite, vemos nuvens carregadas, principalmente sobre o centro-sul. Uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e instabilidades que se formam no interior do continente espalham a chuva desde a região norte até o sul. Estão previstos temporais entre São Paulo e Paraná. Há chance de pancadas também em Santa Catarina, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Nas áreas claras do mapa, sol entre nuvens. A tarde esquenta na capital gaúcha por causa de uma mudança na direção dos ventos. Em Manaus, o calorão continua. Em São Paulo, o domingo terá pancadas de chuva e a máxima será de 21 graus. Uma doença rara fez um casal ficar internado durante uma semana na unidade de tratamento semi-intensivo do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Os dois comeram um peixe contaminado por uma toxina. Daqui a pouco, você vai ver como as ferramentas digitais podem ajudar a definir o seu voto. Palmeiras vence o São Paulo no Morumbi e é líder isolado no Brasileirão. Você vai ver já, já. Um medicamento inédito traz esperança para pacientes com câncer de bexiga. A injeção desenvolvida na Universidade de Campinas destrói as células doentes. Obrigado, né? Os testes já apontam... E vamos ao futebol. No clássico da rodada, o Palmeiras derrotou o São Paulo por 2 a 0 em pleno Morumbi. Marcelo, o time quebrou um tabu de... ...16 anos sem vencer no estádio do Tricolor. E agora, o Palmeiras é o líder... ...recorde mundial dos 50 metros borboleta em piscina curta na Copa do Mundo em Budapeste. Ele completou a prova... ...prova em 21 segundos e 75 centésimos e garantiu a medalha de ouro. Muita gente ainda está em dúvida sobre o voto. As ferramentas digitais, uma novidade... ...destas eleições têm auxiliado os indecisos na escolha dos candidatos. Seu voto. O Hugo... Além dos aplicativos que mostramos na reportagem, há várias outras ferramentas que podem ajudar o eleitor indeciso. No site do SBT, você encontra os links. E olha, amanhã você vê todas as notícias das eleições ao longo da nossa programação... ...e também no Poder em Foco Especial com Carlos Nascimento e Débora Bergamasco... ...logo após o programa Silvio Santos. Você também pode acompanhar o resultado da apuração nos flashes do SBT Online. Uma boa noite para você. Bom voto. Boa noite, Brasil. Tchau.